seja comido seja comido por um gato eu realmente gostaria de saber saber até onde vai a criatividade das pessoas para criar um jogo chamado seja comido enfim eu estava lendo os comentários dos meus vídeos e encontrei uma pessoa falando para eu jogar um jogo chamado seja comido aí eu olhei assim pensei hum eu fui pesquisar no roblox né aí gente eu achei um jogo chamado seja comido seja comido por um gato enfim né e eu achei esse jogo super esquisito mas beleza e é isso que a gente vai gravar no vídeo de hoje é isso que a gente vai jogar no vídeo de hoje e assim já deixa o like tá ligado se inscreve no canal também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e eu desafio vocês a comentarem pizza aí nos comentários e quem comentar eu vou dar um coraçãozinho tem que deixar o like também pelo amor de Deus deixa o like enfim né gente e assim esse jogo ele tem bastante curtido tipo as pessoas gostaram bastante dele né não é ator que tem 259 milhões de visitas e assim o nome do jogo seja comido é só isso e achei outro jogo chamado seja comido por um gato mas beleza chega de enrolação e vamos entrar no jogo ok é a minha primeira vez entrando nesse jogo então não sei nada que tem que fazer oxi do nada negócio de me piscine mano não calma calma oxi por que que tem um ônibus aqui tá a gente tem uma seta vamos ver gente esse jogo é meio é meio que isso mas a pessoa me atropelar velho cara não 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 oxi oxi qual foi a ideia tipo o que a pessoa tava pensando quando criou esse jogo ah eu acho que eu entendi eu subi na pizza eu subi na pizza gente eu acho que eu entendi qual é desse jogo você vai ser com você vai ser comido você tem que tipo assim vamos supor você tem que vamos supor virar o bichinho do meep city aqui entendeu aí você tipo que vocês podem ver eu sou level 1 né porque eu sou muito burra aí e com 10 você tem que vir para cá tá aí você vai o pano de level e daí você consegue ir para o prédio dele ó tipo você vai o pano tá ligado aí tipo tem que eu vou ser com o que que calma mano que jogo esquisito eu pensei que era um parkour tá vamos lá vamos lá descendo eu tô chorando é só isso que eu tenho que fazer é errei oxi caiu um taco aqui mano que é isso oxi ah não mano mentira que é isso aqui o jogo mano vocês me recomendam um jogo meio esquisito as vezes tá ligado enfim a experiência de slide aí ó gente a gente vai juntando meu deus eu tô chorando tá agora vamos de carrinho mano bora de carrinho eu realmente gostei de saber como que alguém que é isso pessoa triturou o carrinho mano a pessoa não juro a pessoa triturou o carrinho ai ele vai automático ó caraca gente vocês viram esse jogo empurrou para fora mano eu quero comprar uma nova área como que faz para comprar uma nova área vamos menina não eu realmente gostaria de saber como que alguém consegue ah não eu realmente gostaria de saber como que alguém consegue comer um carro por que que a pessoa comeria um carro as pessoas tem que estar muito mal tipo da vida tem que nem ligar mais para a vida para comer um carro entende beleza agora foi bora lá uhuu uhuu mais 75 pontos mais uma experiência bora bora que eu vou upar para outro level gente vou upar para outro level o chiclete caindo cara o chiclete caindo girando meu deus bolo temos bolo também temos bolo temos um pedaço de uva vamos com a uva né acho que é mais ecológico mais saudável porque tipo comer uma coxa de frango é uma coxa de frango gente eu não sei o que é uma coxa de frango tipo a pessoa tá comendo chiclete tá comendo uva nossa que saudável muito saudável é um chicletinho aí ó sabor uva uhuuu caraca mas você também não consegue comer né moço né moço pelo amor de Deus ó 25 mais 25 pontos ah eu tô no level 2 entendi agora eu tô no level 2 gente tô muito feliz vamos ver o que a gente tem no level 2 quantos pontos eu tenho compro pontos pontos eu tenho 375 pontos o que que dá para comprar com 375 pontos ah não pera 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 entendi ó você aqui para você comprar aqui já precisa de mil pontos eu 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 vou querer muito comprar esse aqui até o final do vídeo aí tipo vamos por eu tenho 375 pontos eu acho aí você vem aqui e compra 100 pontos aí você continua com isso só que você vai ter mais lugares para você conseguir ir entendeu aí tipo tem aquele lá que é bem maneiro e tal mas eu tô muito louca para ir nesse cara olha o tamanho mano aí ó vamos comprar um tobogã gigante comprei tá agora tem 275 pontos dá para eu comprar esse daqui ó vamos comprar os dois de uma vez que daí eu acho que fica mais fácil né aí aqui ó a gente compra beleza beleza compramos pra onde que vai aquele ali vamos descobrir depois ok vamos estrear aqui vamos com uma coxa de frango agora vamos com uma coxa de frango um negócio bem saudável oxi ah tá agora foi vamos primeiro nesse aqui que eu comprei de 100 pontos né coxa de frango lerda pelo amor de deus ai gente que legal ó caraca que maneiro pera vamos 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 ok esse aqui é o eric a boca ah senhor agora vamos nesse daqui ó tipo assim gente conforme você vai indo né tipo aí você as fases tipo que você compra você ganha mais ponto na primeira vamos supor que eu ganho 10 pontos só na segunda eu ganho sei lá 200 entendeu faz só um exemplo ok vamos ah 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 eu tô chorando ó agora eu ganhei 135 pontos aí tipo conforme você vai upando você vai ganhando mais ponto né que isso já ah meu deus tá vamos vamos ver quanto que custa os outros que isso moço tá tá no cachorro quente vamos ver quanto que custa esse 4 mil pontos meu deus caraca mas olha que legal o tobogã 2.500 10.000 1.500 pontos 900 acho que o próximo que eu tenho que comprar é esse né gente que é 900 pontos é barato eu tô com 232 vamos ficar indo nesse gente porque esse aqui ele é mais como que fala ele é mais tipo ganha mais ponto entende daí a gente consegue mais ponto mais rápido eu jurava que esse jogo era tipo só um parkour tá ligado esse jogo é realmente estranho e super esquisito uhuuu bora boa ganhei mais 135 pontos mais 3 de experiência estou no level 3 agora meu deus agora estou no level 3 vamos tipo um taco ahhh tem como comprar ponto 200 pontos é 40 robux 400 pontos é 80 robux 1000 pontos é 200 robux gente pelo amor de deus tira essa vontade de de mim de gastar robux num jogo chamado seja comi não gaste seus robux isso pietra não 200 robux em 1000 pontos duas vezes eu gastaria 400 robux 400 robux e que que eu compro 400 robux um cabelo uma skin nova muito linda não me perguntem como é que eu consegui esses pontos pelo amor de deus me diz é eu realmente queria muito tipo assim muito mesmo ir para outra fase tava demorando muito aí eu tive que dar um jeito né gente agora o importante que eu posso ir para a fase que eu quero uhuuu ok ó tem esse aqui de 2500 aí ele é do dog do doguinho ali mas temos esse daqui também de 2000 pontos que ele vai lá e aaa caiaca mano ali zaguei ah não é só a ladeira que a ver de piscina que era o cabelo tá vamo lá 2000 pontos vamos ver aqui ahn será que eu compro esse ou do dog vamos ver unido unite salame foi o seu meu escolher eu escolhido foi você do dog apesar que esse daqui parece muito mais legal né gente olha aí ai desculpa gente vou comprar esse vou comprar esse desculpa para quem queria o do dog mas realmente não dá eu só queria descobrir o que é isso haha eu to vomitando bolinhas coloridas é sério isso ai tipo imagina só um negócio para você ir para para outra fase eu não acredito que eu tava certa eu acabei de me arrepender gente eu juro que acabei de me arrepender eu eu aaaah tá vamos vamos lá comprei meu deus do céu cara eu não acredito que eu gastei muito robux nesse eu acabei de gastar robux num jogo chamado seja com uuuu vamos lá família uuuu meu deus meu deus meu deus calma calma vai 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 uuuu eu fui triturada que maneiro eu acabei de receber 500 pontos uuuu foi você viu